Jornal da Manhã 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 da Super Rádio Tupi do dia Rio de Janeiro estamos juntos nesta quarta-feira Antônio Carlos vem cá, nós temos time carioca em campo hoje meu amigo, conta aí pra gente em carioca sim, campo Antônio Carlos é o Botafogo pela Copa do Brasil vai pegar o Brasiliens como estão colocando grama sintética no estádio Nilton Santos jogo será em Cariacica oito da noite, Tiquinho Soares e Marçal que estavam suspensos, retornam à equipe o mesmo acontece com Eduardo Meio Campo que não joga desde o ano passado Antônio Carlos valeu Elton Campos, você volta daqui a pouco aqui no show do Antônio Carlos bem agora vamos vir sorrir piada da hora com o Miguel Marque, bom dia Miguel Marque bom dia Antônio Carlos, bom dia amigos, bom dia família Tupi só se fala outra coisa é verdade, quem que mandou essa primeira piada de hoje foi a Luciene Reziê de Niterói ela colabora sempre com o programa piada da Rezi, conta aí de noite o marido sentadão no sofá vendo TV quando ele escuta a voz da mulher, da esposa vindo da cozinha vai querer o que pra jantar meu amor? peixe, frango, bife ou pernil? o marido respondeu vou querer bife querida obrigado e ela respondeu tu vai tomar sopa, eu tô falando com cachorro mas que maldade pelo amor de Deus brincadeira será que era a carga de uma perda? deve ser a carga de uma perda pegada é um cachorro é isso aí bota a música da Ana Paula portuguesa bota aí tá bonita hoje eu gosto dessa música ou não, dessa roupa sua é um vestidinho jeans é um vestido jeans assim bonito, bonito soltinho que a gente coloca tá com a carinha descansada tô ótima, dormi bem dormiu bem uma maravilha fez coisinha? não, 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 não fiz nada o marido tava sozinha dormi sozinha porque o marido chegou mais tarde esse teu marido eu vou te contar é, mas são horários complicados deixa, alguém tem que pagar as contas naquela casa deixa assim que tá ótimo é a função dele é a função, exatamente é a função dele é isso deixa assim o que você viu de interessante pra contar pra gente, menina? olha Antônio Carlos eu vou te contar é cada coisa que eu leio que eu confesso que não acredito por exemplo eu quero dividir com vocês porque vê só tem um DJ é famoso DJ internacional a Locke não, não a Locke é daqui do Brasil é o DJ Diplo mas ele já participou de Rock in Rio Lollapalooza esses eventos de música é DJ da galera mais jovem e aí Antônio Carlos até aí você vai falar mas ele não é famoso realmente pra gente ele não é mas ele deu uma declaração que eu fiquei chocada é, o que ele falou? ele deu uma entrevista aí começou a falar sobre orientação sexual olha eu gosto de meninos eu gosto de meninas ele falou não, não, não eu gosto de mulheres ele gosta de menino? não, ele falou eu gosto de mulheres por acaso eu já recebi sexo oral de homens mas eu não sou gay não ué? como é que é isso? já teve um homem que foi lá fez um negocinho na intimidade dele mas ele disse que ele não é gay foi ali uma brincadeirinha prepara a ficha dele não, ele disse que não é manda uma ficha que ele vai entrar ele assina ele falou que não adianta aí eu achei que tinha sido uma vez aí fui ver direito a entrevista porque eu falei não tô entendendo o inglês do cara quantas vezes? acho que várias vezes ele já assim festinhas e brincadeira com os amigos e tal que já recebeu sexo oral lá das coisinhas dos outros amigos mas que ele não é gay ele gosta de mulheres não, ele recebe recebe recebidos é recebe e pronto esse novo tá virado tá esquisito é um pacote aleatório a pessoa não precisa se envolver tá lá, vai ah, para, né lavou, tá novo? é igual o outro eu dei por curiosidade ó, deu o que quis, né pelo amor de Deus que loucura vamos pular esse capítulo vamos lá próximo assunto, hein menina vamos lá vamos falar de famosos tem atriz da Globo que tá namorando o filho da Cláudia Raia ah, é? mas é um namoro escondido por quê? daqui a pouquinho eu vou contar não, calma calma que eu vou contar agora não é mais escondido vai falar? eu conto pra todo mundo comigo nada fica escondido mas quem é? isso, é famoso atriz principal daqui a pouco ela conta o que que ela é mas o que que ela é bota a música do cachorrinho aí bota aí a outra música do cachorro a outra todo mundo gosta de bichos e os bichos gostam da gente uma casa com bichinho sempre é casa com bichinho olha quem tá aí o Gernaldo Rodrigues Gernaldo Rodrigues tá aí bom dia Antônio Carro é, falou de bichinho tá falando comigo é minha vez a música do cachorro você tem que dar bom dia pra mim segue o roteiro aí é porque eu pareço um gatinho ele tem que levantar fica sentado aí é porque eu pareço um gatinho já não falou o que? é porque eu pareço um gatinho ah, você acha ele um gatinho? fica quieto ô Carla, olha o Lucas como é que é? bom dia né Carla bom dia Antônio Carro como é que vai? o maridinho tá bem? a irmãzinha tá boa tá boa também cachorrinho e gatinho sábado agora no Megabox Jolariana de Vida Brasil a portuguesa vai vai, vai aliás é aniversário da Dona Manoela nós vamos comemorar lá no Megabox Dona Manoela vai? vai, minha mãe vai claro, minha mãe adora Carla não se comemora mais aniversário como antigamente então, vai comemorar você também é acostumado com outras festas é, é vamos comemorar no Megabox ali na Avenida Brasil Lari a partir de 11 horas da manhã eu e a ONG Bichinho Feliz estaremos lá com muitos cãezinhos e gatinhos o Tuninho ainda não foi adotado é o Antônio Carlos Júnior um cachorrinho vira latinha pretinho que nós botamos o nome de Antônio Carlos e é isso, uma homenagem é o Tuninho mas bota outro nome esse é o nome do meu filho não é então Antônio Carlos Filho pronto pronto é Deus te abençoe meu filho querem botar teu nome aí no cachorrinho é uma homenagem a você então quem quiser adotar o Antônio Carlos o Tuninho pode ir lá sábado agora na Megabox tá bom, tá bom vamos lá menina do Rio para o Brasil qual a informação? ó, o tempo tá bom agora o sol de fora aí 24 graus e vamos falar da campanha de vacinação ó, bivalente né, vacina contra a Covid aí que protege até contra vou tomar amanhã contra Omicron né, essa variante Omicron então hoje, ó, gestantes e puérperas já podem tomar essa vacina bivalente pessoal da saúde que tem 40 anos ou mais a partir de hoje crianças e adultos com mais de 12 anos mais de 60 anos também mais de 12 anos que tenham imunidade baixa e pessoas acima de 60 anos devem procurar os postos de saúde pra tomar bivalente ah, eu não tomei nenhuma dose da vacina eu posso tomar agora bivalente? não pode ah, não pode? tem que ter duas doses pelo menos da mono monovalente a mono aqui era uma dose só né, então tem que ter daquelas comuns das comuns que nós tomamos primeiro se você tiver duas doses pode procurar o posto de saúde pra tomar bivalente dentro desse calendário hoje, pessoal da saúde com mais de 40 anos mas pelo cartão os funcionários vêm sim, tá carimbado lá ou pelo ConnectSUS tem tudo lá é isso aí valeu, Carla da Luca bota a música do Genaldo aí, bota aí bonito e sensual talvez eu seja a solução dos seus problemas e aí, Genaldo bom dia, Genaldo bom dia, Antônio Carlos bom dia, família Tupi cara da Luca ficou com ciúme de você pois é, rapaz que coisa, né tem espaço pra todo mundo tem é porque eu tenho cara é porque eu tenho cara de gatinho e aí, Genaldo qual é o telefone da Tupi, hein 21259650, Antônio Carlos e um zap zap, Genaldo 980188880 é o menino, né é o que dizem, né Antônio Carlos é o menino Antônio Carlos eu tenho uma ótima notícia pro Genaldo ontem eu me reuni com o Conselho dos Benemédios da Comitur aquele problema que ele teve que foi visto abraçando as mulheres, né ia ter a CPI das mulheres foi arquivado não passou tá perdoado o comitê de ética só pediu pra ele evitar o contato com as moças, né e ele vai ter que fazer trabalho comunitário na Comitur e dar algumas cestas básicas, né e tem que se dedicar mais aos meninos aos projetos todos acham que Genaldo tem muito a dar pra Comitur olha isso aí é por aí é uma bichona calma, calma é um empreendedor eu quero que você seja o repórter amador do show do Antônio Carlos pra contar tudo o que tá acontecendo por aí entre em contato com a gente telefone da Tupi é este 2, 1, 2, 5, 9, 6, 5, 0 o nosso Zap Zap é este Zap Zap Tupi daqui a pouco a Anairzinha a nova budica com a simpatia do dia bom dia Anairzinha bom dia Antônio Carlos bom dia família Tupi como é que é? dormiu sozinho ou acompanhado? todo dia você me pergunta a mesma coisa Antônio Carlos você sabe que eu dormi com Deus e todos os santos na enorme cama da vida e a simpatia que você vai ensinar hoje qual é menina? a simpatia de hoje é pra afastar o azar da sua vida muito boa simpatia maravilhosa simpatia né? e olha quem tá aí Leiloca Neves a frenética antróloga bom dia Leiloca bom dia Antônio Carlos bom dia família Tupi e ouvintes sonhadores é por aí né? o pensamento de hoje qual é menina? bem o céu de hoje tem tudo a ver com mistérios aliás como diz Gilberto Gil mistério sempre há de pintar por aí né? esse é o pensamento de hoje é isso aí bom hoje é quarta-feira quinze de março né? quais as características das pessoas nascidas no dia de hoje minha amiga? parabéns aos piscianos aniversariantes pois é continuem acreditando na sua voz interior é por aí né? bom mas tá aí tá aí tá aí o 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 Brasil vai começar o show para o Tazão passando aí ó se poda em seis e dezesseis vai Tazão vai espera por mim Tazão corre menina vamos lá vamos lá show do Antônio Carlos líder absoluto em audiência obrigado meu povo Antônio Carlos acordando esse Brasil eu já tô acreditando hein ó eu já tô acreditando hein ó ah 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 você tá um tremendo boss rápido Antônio Carlos Antônio Carlos Antônio Carlos não peca a produção seis e dezesseis acorda Brasil Tupi Antônio Carlos Antônio Carlos Antônio Carlos na Tupi você fica bem informado são seis horas e vinte e três minutos o Ciro Neves tem informações aí pra gente conta aí Ciro conta sim a polícia civil Antônio Carlos tá fazendo operação nesse momento na Baixada Fluminense contra a milícia são nove mandados de prisão aí treze de busca e apreensão né a Mega Sena acumulou de novo agora dezoito milhões de reais é um troco né olha os números aí ó zero seis vinte e seis trinta e dois trinta e cinco trinta e sete quarenta e nove você jogou? não joguei rapaz tem que jogar eu joguei na Quina não conferi ainda tem que ver né de repente acertou né na Quina eu já ganhei dois mil reais já olha que beleza hein vou chegar lá vou chegar lá hein Antônio Carlos Deus é grande valeu Ciro Neves obrigado aí pelas informações hein meu amigo Super Rádio Tupi Centro de Operações Rio onde tá o nosso querido Luiz Valsir bota a música do Luiz Valsir aí bota aí menino do Rio é ele e aí Luiz Valsir bom dia bom dia Antônio Carlos bom dia pra todo mundo e como é que tá a movimentação no trânsito conta pra gente olha um acidente complica a movimentação na rodovia Washington Luiz na pista sentido Rio o motorista encontra fluxo lento até a chegada ao trevo das Margaridas a situação na linha vermelha não é diferente há bastante lentidão na via em direção ao centro desde a altura de Caxias quem segue pela via expressa também encontra a movimentação intensa no Galhão e no Caju na Avenida Brasil há retenções em Deodoro Coelho Neto Parada de Lucas e em Manguinhos tá falado Antônio Carlos? tá falado Luiz Valsir obrigado aí pelas informações Boa noite meu amigo bom dia da Rádio Tupi bom dia Antônio Carlos um abraço pro meu amigo João Emílio Leiloeira é o homem do vendido é com ele mesmo acerta o relógio não perca a condução seis e vinte e cinco Antônio Carlos Antônio Carlos é o povo brasileiro gosto de você Tupi Antônio Carlos nossa assim você vai dar vocês estão ligados na Tupi no show do Antônio Carlos transmitindo para o mundo né ô Carlos como é que tá o tempo no Rio de Janeiro tá bom o sol tá de fora vinte e quatro graus a previsão é de tempo bom o dia todo tempo bom né isso é bom né bom do Rio pro Brasil com a informação a partir de hoje a Rio Card Mais começa a operação de reforço para o cadastramento de passageiros do metrô no bilhete único intermunicipal o que que é esse negócio de Rio Card Mais então Rio Card é a empresa que fabrica que opera o metrô do Rio o bilhete o bilhete aquele bilhete eletrônico né então pra ter direito a tarifa social metroviária que começará a valer dia doze de abril ou seja dia doze de abril mais barato né dia doze de abril a passagem do metrô vai passar de seis e cinquenta pra seis e noventa mas quem tiver esse bilhete único intermunicipal vai pagar cinco reais isso é bom é a tarifa social de acordo com a Rio Card Mais estarão disponíveis cento e vinte e cinco postos de atendimento em dez estações do metrô e nas dezoito lojas da Rio Card o primeiro posto de reforço será na estação Carioca amanhã o cadastramento começa na estação Maracanã agora pra ter direito ao desconto e pagar cinco reais tem que cumprir alguns requisitos por exemplo ter entre cinco e sessenta e quatro anos porque sessenta e cinco anos já não paga mais né gasto mensal de até sete mil quinhentos e sete reais ganho mensal que se você ganha até sete mil quinhentos e sete reais tem direito e possui o cartão Rio Card até sete mil por mês isso isso quem ganha menos de sete mil tem direito e quem também é é é sete mil é um bom salário pelo amor de falei de falam assim né sete mil como se não fosse né claro isso tem que ter o Rio Card mais habilitado também no bilhete único e vinculado ao CPF quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito também difícil da tarifa é a tarifa social do metrô é isso aí falou tá falado Carla de Luca bota a música da portuguesa aí bota aí ela tá aí tô louco pra saber essa foco ah eu vou contar tem um novo casal na praça mas por enquanto eles não querem assumir o namoro você tá com um esmalte bonito como é que chama o esmalte? te quero e o esmalte é bom porque não saiu já tem uma semana que eu pintei bonita tá querendo a semana toda tá semana toda e tô lavando louça tá querendo é deixa aqui tá querendo alguma coisa mas e aí seguinte tem um novo casal eles não querem assumir ainda eles dizem que não são namorados que são amigos e tal mas tá meio esquisito isso ele é o Enzo Celulare que é o filho da Cláudia Raia que até há pouco tempo tava namorando a Bruna Marquezine e tal o menino é bonitão e ela é a Marina Rui Barbosa a Ruivinha da Globo bonita 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 e ela gosta de homens bem de vida de homens de vida ela casou com um bilionário depois tava namorando um que era deputado bem de vida também agora ela tá solteira mas desde o carnaval que a Marina Rui Barbosa e o Enzo Celulare tão sempre juntos no carnaval passaram carnaval juntos semana passada tavam viajando juntos pelo nordeste aí tira foto com um monte de amigo pra falar não, isso é amizade ontem tava os dois juntos num restaurante em São Paulo a noite foram num show do grupo Coldplay lá em São Paulo também aí as amigas ficam gente, para de falar que eles tão namorando é só amizade mas todo namoro começa com uma bela amizade não é assim? claro, claro então pronto não vem dizer que não tá namorando que tá rolando alguma coisa porque eles se conhecem há um tempão de repente começam a viajar junto pra tudo que é canto tá pegando tá pegando e vai no restaurante é, restaurante junto os dois ali e outra coisa quando viram que tinha alguém filmando ela levantou e foi se esconder por que que tá se escondendo então? tá devendo alguma coisa? não é dinheiro porque esse povo não deve nada você tá andando com um cara aqui não, não tô nada é tudo amizade é tudo amizade? é amizade e nem é uma amizade com chegada assim é? não, amizade com chegada é só lá em casa então tá legal o que que ela é? mas o que que ela é? o que que ela é? sentinela aéreo tupi por cima do fato oferecimento inter conheça o app do Inter com ele não tem surpresas nessa Páscoa é sempre precinho baixe, cadastre-se e aproveite álamo, proteção veicular proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão ligue quatro zero 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 um nove três nove álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz e começou o mega feirão da chatuba porcelanatos, pisos e revestimentos com pronta entrega a loja toda em até dez vezes sem juros aproveite, vem pra chatuba vamos segmentar a repórter entrando em contato com o nosso repórter voador Samuel Corrêa sobrevoando o rio no Tupicótero alô Samuca, bom dia, como é que tá o trânsito agora, meu amigo? olha, Antônio Carlos, muito bom dia bom dia pra todo mundo ligado aqui na Super Rádio Tupi atenção, tem operação acontecendo na cidade de Deus operação policial não há bloqueios na estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes ou na Edgavernet mas se possível, atenção redobrada evite ali a região, você motorista linha amarela por enquanto, tá tudo numa boa nos dois sentidos na Avenida Brasil, ainda pouco teve uma queda de um motor ciclista na altura de Barros Filho na pista de Zona Oeste ali da Brasil, não há dificuldade sem retenções em direção ao centro já na altura de Guadalupe conhece o novo app RioCard Mais? dá pra consertar saldo, recarga e olha só, você pode pagar a passagem usando o celular baixa agora o novo app RioCard Mais tá falado, Antônio Carlos? tá falado, Samuca Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia Antônio Carlos acerta a velocidade, não fica a condução seis e quarenta e trem e o show do Antônio Carlos Hoje é quarta-feira dia quinze de março de dois mil e vinte e três faltam duzentos e noventa e dois dias para terminar o ano hoje é o dia mundial dos direitos do consumidor dia internacional contra a violência policial e dia da escola a todos os consumidores e educadores deste nosso imenso Brasil o meu abraço aos bons policiais vítimas de violência a nossa solidariedade e a nossa homenagem a escola E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje São Longuino Santa Luzia de Marilac e Santa Leocrécia os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje e para que esta quarta-feira tenha de fato um alto astral eu deixo para vocês o seguinte pensamento quem corre cansa quem espera sempre alcança Música Bom dia, bom dia para a senhora bom dia para o senhor bom dia para você garotão gatinha, miau bom dia também bom dia para todo mundo Bom dia, bom dia pra quem tá trabalhando, pra quem tá estudando, pra quem tá acordando, pra quem tá se lavando Bom dia, bom dia pra você que tá amando, é uma boa nesse horário Você que tá viajando, chegando de viagem, seja bem-vindo Bom dia pra todo mundo E vamos que vamos Mas nesta quarta-feira, quinze de março, muita gente aniversariando Eu quero abraçar essa gente querida, Mário toca aí, parabéns pra você, toca aí É a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje Aniversário do Lucas Costa, sonoplasta, a Paula Pini, da PIB Pabuna, né? A professora Fanny de Laranjeiras foi professora da Carla de Lucas, né? A Sônia Trindade, mãe da Sheila Trindade, trabalhou na Rádio Tubi O Geraldo faz setenta e oito anos, pai da Preta das Quentinhas É o Cabeça Branca da Sedai, mas não é o dono da lancha não, né? Rui Taveira, radialista, grande figura, né? Conta umas histórias, né? Gisele Cateringe, em Irajá, terra onde a mula mancou O Jorge Luiz Serafim, Manaide, em Itaipuassu, Maricá E o Oswaldo Montenegro, cantor e compositor A todos vocês, parabéns pra vocês Muitos anos de vida! Nosso homenagem aos aniversariados de hoje Thierry! Tá valendo? Cabeça Branca! Então vamos lá! Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Aí gente, a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje Eu quero que você seja a cozinheira por um dia do show do Antônio Carlos Vai encarar Tá afim de participar? É fácil Pelo telefone Você ensinando uma receita de uma comidinha que você faz em casa E que todo mundo gosta Todo mundo quando come repete Todo mundo elogia Você pode participar de qualquer parte do país Mas tem que fazer inscrição aqui na Tupi Telefone da Tupi É esse Dois e um, dois, cinco, nove, venha, cinco, zero Faz o Zap, Zap É esse Nove, oitenta, dezoito, oito, oito, oito É Seis e quarenta e nove Antônio Carlos Dois, um, dois, cinco, nove, venha, cinco, zero Mãe na minha telefônica nós temos aqui mais uma repórter amadora Participar hoje no nosso programa Minha querida ouvinte de Campo Grande é Elaine Cristina de Azir Alô Elaine, bom dia, tudo bem minha amiga? Olá, bom dia Antônio Carlos O que você quer contar aí pra gente? Conta aí, vamos lá Antônio Carlos, eu gostaria de pedir a sua ajuda Pra que nós consigamos realizar o asfaltamento aqui da nossa rua Manuel Portofilho No subbairro Santa Cecília Em Campo Grande, Rio de Janeiro Há muitos anos essa rua se encontra com um paralelepípedo O que acaba acarretando alguns acidentes A falta de acessibilidade a cadeirantes Carrinhos de bebê Né, a queda de idosos Fora que quando ocorrem as chuvas Acaba gerando o acúmulo de lixo Então, eu gostaria muito de pedir a sua ajuda A sua atenção aqui Desde já agradeço, viu? Oh, minha querida Elaine Agora, paralelepípedo bem colocado é muito bem feito É um negócio que funciona, né? É, mas tem que estar bem colocado Mas se você tá reclamando é porque não tá bem colocado Deixa que a gente... Ô, 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 Geraldo, tem que entrar em contato aí com o pessoal aí da prefeitura aí Pra ver o que a gente pode fazer pra ajudar É rua Manuel Portofilho em Campo Grande Tá precisando de um asfaltamento Vamos fazer isso, Antônio Carlos Tá, tá falado, Elaine Um abraço pra você, minha amiga Tá bom, Antônio Carlos Muito obrigada Um abraço a todos Outro, querido Eu tô recebendo aqui os principais jornais brasileiros Primeira página do dia Jornal mais popular do Rio de Janeiro Tá aqui sem resposta Quem mandou matar Marielle? A pergunta que não cala há cinco anos Ih, não descobriram até hoje Que coisa, hein, rapaz É incompetência da polícia, é isso aí, ó Dia do consumidor Saiba quais são seus direitos e como se proteger de golpes, não é? Aumento de 90% para servidores Governo Lula formalizou proposta para reajustar salários de funcionários federais A partir de maio 90%? Ô, meu Deus, que beleza, hein? Jornal Extra Veja como vai ficar a conta de luz com o reajuste da tarifa Traficante carioca é preso em Minas Gerais Três crianças foram torturadas dentro da loja em São Paulo Vítimas de oito, nove e onze anos estavam nuas e com as mãos amarradas Dono do comércio, dois funcionários e um adolescente foram detidos Tem que apurar isso, né? Jornal Globo Governo projeta zerar déficit público em 2024 Meta constará na nova regra fiscal elaborada pelo Ministério da Fazenda A dólar bateu ontem, é cinco reais e vinte e cinco centavos E agora perguntando a Paula Portuguesa Você assistiu o capítulo de ontem de travessia? Assistiu ou não assistiu, menina? Assistiu! Então, o que você assistiu, menina? E a Brisa ficou arrasada, né? Porque o exame de DNA deu que ela não é mãe do filho É um negócio estranho, porque a mulher pariu a criança Aí não, você não é mãe do seu filho Na verdade, ela é mãe sim Aqui a gente ainda vai descobrir que ela tem um problema no sangue e tal E não mostra o exame de DNA correto, uma confusão danada Essa novela é meio confusa, viu? Agora, a Brisa ficou arrasada, mas passou rápido Rapidinho, tava na praia, pegando sol, mergulhando e tal Coisa de novela, pessoal lá, todas as dores se curam muito rápido E aquele Moretti, Moretti é enrolado, viu Antônio Carlos? Porque ele vive se metendo em confusão O cara é rico, é milionário, mas não trabalha Aí agora encontrou um ex-amigo, um bandidinho que fez algum serviço pra ele Tal de Zezinho Aí o Zezinho, oi Moretti, tô aqui Olha, mas quando o Moretti viu, parecia que viu o capeta Saiu correndo, pegou o primeiro ônibus que viu na frente Sabe nem andar de ônibus, sabe? Ah, por quê? Ah, porque ele quer fugir do tal ex-amigo Tem alguma coisa ali do passado Tem coisa, tem coisa Moretti, coitado do ônibus, empurrando todo mundo Vai ver que brincou de troca-troca quando era criança Será que teve um negócio de brincadeirinha? Não sei não, estranho, estranho, estranho O que mais que aconteceu, hein? Os pais do Tel, aquele menino viciado lá em computador Tão achando que resolveram o problema Porque de noite vão lá, pegam o computador do filho e levam embora O moleque esperto espera os pais dormirem, roncarem E pega o computador Pega o computador, fica a noite toda jogando Que loucura, hein? Gente, tem que cuidar disso, tira essas crianças do celular E como é que acabou o capítulo, menina? Tem que ir com a dona Núbia, a mãe do Ari, chegando pra conversar com guerra A mulher tava com a figa no pescoço, Antônio Carlos Deve tá com torcicola até agora Pesada? Pelo amor de Deus, hein? Ela volta, ela volta amanhã nesse mesmo horário Pra analisar o capítulo de hoje da novela Travessia Antônio Carlos Antônio Carlos Eu vou no Brasil Eu gosto de você Tupi Antônio Carlos Show, esse é o show Antônio Carlos, genial Tupi Show, show da manhã Antônio Carlos, sensacional Antônio Carlos Oi, alô, alô, alô Já estamos de volta e bem informados A turma chegou e contou tudo o que tá acontecendo no Brasil e no mundo Mas fiquem com a gente até as oito horas da manhã Muitas atrações em nosso programa Mas chegou a hora, minha gente Agora eu convido todos nossos queridos ouvintes em todo o Brasil Até onde chega a onda poderosa da nossa querida rádio Tupi Você que comemora o dia da escola lutando por uma educação melhor em nosso país Você policial honesto que no dia internacional contra a violência policial já viu companheiros morrerem em defesa dos cidadãos e sequer receber uma medalha por isso Você que no dia mundial do consumidor já foi vítima de abusos e luta pelos seus direitos E você que tem fé e esperança no coração e acredita que amanhã será um novo dia e bem melhor que hoje Eu convido todos vocês para darmos as mãos e com muita fé e crença em Deus Rezarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou A oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Nós estamos todos abençoados depois desta poderosíssima oração que Jesus Cristo nos ensinou A oração do Pai Nosso Antônio Carlos Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Tupi Antônio Carlos Show Esse é o show Antônio Carlos Genial Tupi Show Show da manhã Antônio Carlos Sensacional Antônio Carlos Fiquem com a gente até as oito horas da manhã Muitas atrações em nosso programa Os carros de reportagens da Tupi Desparados por todo o país Com o jornalista Parabéns Informar você Ouvinte da Tupi Ouvinte do show do Antônio Carlos Homem que entende de esportes em nosso programa Hoje é o Elton Campos O Elton Campos Quer dizer que o Flamengo Está no No Mundial de Clubes da FIFA Não é isso meu amigo? Pois é O Flamengo está no Mundial de Clubes de dois mil e vinte e cinco Antônio Carlos A FIFA divulgou Que a Copa do Mundo de Clubes em dois mil e vinte e cinco Terá trinta e duas equipes E os campeões continentais de dois mil e vinte e um A dois mil e vinte e quatro Estão garantidos Sendo assim Flamengo e Palmeiras aqui no Brasil Chelsea e Real Madrid Lá na Europa Já estão confirmadíssimos Antônio Carlos Falou Elton É bom a sua participação A sua participação aqui no programa E agora vamos rir, sorrir, gargalhar Piada da hora com o Miguel Marques Quem que mandou essa piada hein Miguel? O André Serqueira da Equipar lá de Itaguaí Olha aí Piada de Itaguaí Conta aí Ele casou um advogado Estava dirigindo o carro dele Distraído Quando passou num sinal de pare Sem mais nem menos Ele passou assim Em frente à viatura da polícia Aí o policial mandou parar Encosta por gentileza Boa tarde cidadão Documento e habilitação do carro Advogado Mas por que seu policial? Não parou no sinal de pare Ele atrasa aí Aí eu diminuí Como não via ninguém Eu não sei Exatamente Documento do carro e habilitação O advogado insistiu Ô seu policial Você sabe qual é a diferença jurídica Entre diminuir e parar? E o policial insistiu Revoltado A diferença é que a lei diz que no sinal de pare Deve parar completamente Documento e habilitação O advogado de novo insistiu Ouça seu policial Eu sou advogado Eu sei das suas limitações Na interpretação do texto da lei Eu proponho o seguinte Se você conseguir me explicar A diferença legal Entre diminuir e parar Eu te dou os documentos Você pode me multar Senão eu vou embora sem multa O policial já disse Tá bom Eu aceito Topou? Topou Desce do carro aí Desce do carro senhor O advogado desceu do carro O policial chamou mais dois policiais E começaram a meter a porrada no cara É mesmo? Uma moeira na porrada Tapa na cara Botinada Cacetada Tudo velado Mas deixou Sabe aquelas porradas que magoam Mas não machuca? Sim E aí Ele é o advogado Ai socorro Me ajuda Por favor Ai 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 Meu Deus por favor O policial falou Então Você quer que a gente pare Ou que diminua Brincadeira Bota a música Da portuguesa Eu gostei desse vestido Depois que vai mostrar Vou desfilar Obrigada Desfile daqui a pouco Dedé viu? Não Ele tá dormindo Sai de casa O marido tá dormindo Esse marido também Precisa olhar mais Ele tá cansado Ele tá cansado Deixa ele dormir Esse cara Sábado, domingo e feriado Sábado, domingo e feriado Ele fica acordadíssimo É mesmo? É, uma maravilha Compensa Compensa, claro Olha o meu sorriso Deixa eu mandar um beijo Pra nossa amiga Lígia Ponte Que tá assistindo a gente E convidou a gente pra hoje Hoje tem a gravação Alô Lígia, um abraço Hoje tem a gravação do DVD Do Thierry Que cantou há pouco Da Cabeça Branca Aqui na lancha Pois é O Thierry grava o DVD Hoje aqui no Rio Na Barra da Tijuca Tem participação do Léo Santana Do Belo Zaneto Pichano Então convidou a gente Pra gravação Obrigada viu Lígia Boa sorte pro Thierry Que eu adoro Aliás, a gente tem uma música Que é uma homenagem A Carla De Lucas Que é o Viralata Caramelo Ah é? É, é boa a música Ela é chegada É, que é uma maravilha Ele já arrumou lá A Viralata Fofinha Tirou foto com ela A música fala assim O que você tem de pulga Nessa vida Eu tenho de chifre Olha o que vem por aí Brincadeira é? Se preparem Se preparem Vamos lá menina Antônio Carlos Olha aquele Big Brother Brasil Tá meio chato esse ano Viu? Fico vendo Eu não gosto não Eu gosto Eu reconheço Que é uma ideia sensacional É, é um dinheirão Que a Globo ganha Aquela coisa toda Ontem teve uma eliminação Saiu a Larissa Que achava que não ia sair Tava se achando também Bem feito Acabou dançando Mas o povo lá é meio chato Mas você sabe que Além de serem chatos São porcos Antônio Carlos É mesmo? Ontem uma menina lá Bruna Que é uma loirinha Que é atriz Foi escovar o dente Quando ela pegou a escova Pra escovar o dente Viu que tinha um pelo Na escova Aí pegou o pelo Falou Deixa eu ver da cabeça De quem era Um pelo pequeno Aí começou a examinar Examinar Chegou a conclusão Que aquele pelo Não é de cabeça Era da parte de baixo É de quem? Eu não sei de quem é Mas era um penteio de alguém Penteio na escova de dente? Mas que papo é? Que coisa nojenta Penteio na escova de dente É demais Que gente porca Por que vai usar Escova de dente Nas partes? Não entendi Escova de dente? Pra pentear, né? Pra quê? Deixa despenteado Olha, avisa só Deixa a vontade Vamos lá menina Manchete Vou pular esse capítulo Manchete da próxima fofoca Ih, confusão, hein? Justiça apreendeu o passaporte E a carteira de motorista do Naldo Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar E tá devendo? Ih, tá Confusão É mesmo Daqui a pouco ela conta O que que ela é? Mas o que que ela é? Vamos acertar o gelo E não perca a introdução Sete horas, doze minutos Acorda, Brasil Eu gosto de você Parabéns Antônio Carlos O seu programa hoje tem quarenta e seis O tempo foi passando devagar E A sua audiência assim se fez Parabéns Antônio Carlos O seu programa hoje tem quarenta e seis Mas é muito tempo, né? Fazer ficar quarenta e seis anos Quase a minha idade Pelo amor de Deus Eu gosto de dois anos Você já tava trabalhando Aturando um banco Um bando de mala aqui Carmo de Lucas Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, minha amiga? O tempo tá bom Sol de fora vinte e cinco graus Bom, do Rio pro Brasil Qual a informação? O Detran lançou um aplicativo Em que é possível consultar dados Sobre o veículo e carteira de habilitação Verificar multas de trânsito E obter ou renovar documentos Entre outros serviços O aplicativo Posto Digital Detran RJ Pode ser baixado gratuitamente Nas principais plataformas digitais Do seu celular Pelo aplicativo O usuário pode solicitar renovação Ou a segunda via Da sua carteira nacional de habilitação De forma simplificada Sem precisar agendar atendimento Tudo mais fácil agora Pra acessar o posto digital do Detran O usuário precisa ser cadastrado No portal gov.br Do governo federal Aquele que você fez Pediu a identificação A sua foto e tudo Mas não é só entrar Você agora é só entrar Porque você já se cadastrou No aplicativo No gov.br Quem não se cadastrou Se cadastra E aí vai poder acessar Todos os serviços do Detran Eu não sei o meu Me cadastrei? Sei não Eu não cadastrei Você teve que tirar Sua foto do seu rosto Ah, é, é Ficou com dificuldade Não conseguia reconhecer você Fazer o reconhecimento facial É É complicado aquilo, né? É isso aí Valeu, Carla de Luta Muita música do Geraldo aí E aí, Geraldo Qual é o telefone da Tupi, hein? É o dois um dois cinco Nove meia cinco zero E o zap zap? Nove oitenta dezoito Oito oito oitenta E o que que você conta aí, hein? Antônio Carlos Os ouvintes que moram na rua Paula Brito No andar aí Eles estão reclamando De dois carros Que estão abandonados No local Há já há muito tempo Esses carros estão Na altura do número Quatrocentos e um Nas proximidades da entrada Do Hospital Federal do Andaraí Segundo os ouvintes O local está cheio de mato E com ratos É, rua Paula Brito No Andaraí Paula Brito é manjada Exatamente Perto ali do Hospital Federal do Andaraí Eles pedem que a prefeitura Tome uma providência com urgência Porque eles não aguentam mais Antônio Carlos Tem zap Tem zap, zap Solta aí, ô Mário Solta aí, solta aí Bom dia, Antônio Carlos Bom dia, família Tupi, Zenaide Educação B Grande Zenaide É, Antônio Carlos Só fazendo uma reclamação Aqui a você Que em frente Número seiscentos Sra. Miguel Ângelo Tem o transformador E a árvore Tá muito juntinha Os galhos Quando o vento chove Dá uns toros Estoura O transformador E nós ficamos sem luz Ah, é? Agradeço Sua atenção A fazer esse pedido Aí pra light Tá legal Quando o vento chove O vento não chove Super light Mas eu vou entender Tá legal, querido Um beijo Vamos tentar ajudar, né? Eu quero que você seja O repórter amador Do show do Açúcio Carlos Pra contar tudo O que tá acontecendo Por aí Entra em contato Com a gente Telefone da Tupi É este O nosso zap zap É este Daqui a pouco Naizinha aí Com a simpatia do dia Qual é a simpatia Que você vai ensinar Hoje, Naizinha? A simpatia de hoje É pra afastar O azar da sua vida Excelente simpatia E agora Leiloca Neves A frenética Com as previsões Para os nativos De Ariestouro e Gêmeo Arianos Atentos Arianos Envie mensagens Pra todos Seus conhecidos Expandindo a energia Do amor É, porque o mundo Tá esquivito Não tá não? Fica na paz Que é melhor Pra todo mundo Número 44 Taurinos É com vocês Agora, né? Taurino Tenha sempre Na sua mente Que a perseverança Ajuda A realizar Os desejos Ok? Número nove E agora Veja o meu signo Eu sou um geminiano Geminianos Atenção Geminiano Seus planos Podem dar Mais certo Se você Apostar No pioneirismo Por quê? Porque a zona De conforto Você já tem, né? E ela não tem Dado tanto Retorno Atualmente No geral Né? Em todos os segmentos As pessoas querem Uma coisa Diferente Número 56 Leiloca volta Daqui a pouco Com as previsões Para os nativos De Câncer Leão E Virgem Aguarde Vamos acertar O relógio Não peca A condução Sete horas Vinte e dois minutos Acorda Brasil Minha querida Leiloca Neves Agora com as previsões Para os nativos De Câncer Leão E Virgem Cancerianos Atentos Canceriano Você pode ter Mais vitória Se afastar Do tal Do medo Da sua cabeça Coragem Criatura Número 18 Você é de Leão Preste atenção Leonino Um belo passeio Com alguém Agradável Pode relaxar Muito mais Do que você imaginava Ok? Aposta bastante No seu bem estar Número 12 E agora Veja os virginianos Virgem Virginiano Uma dieta Traz mais conforto Não só Para a sua digestão Mas no âmbito Geral Alimentação Cabeça leve Fica tudo melhor Número 5 Leiloca volta daqui a pouco Com as previsões Para os nativos De Libra Escorpião E Sagitário Aguai Sentinela Aéreo Tupi Por cima Do fato Oferecimento Inter Conheça o app do Inter Com ele não tem surpresas Nessa Páscoa É sempre precinho Baixe cadastro E se aproveite Álamo Proteção Veicular Proteja seu veículo Contra roubo Furto Colisão Ligue Quatro zero 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 Um nove três nove Álamo A gente faz melhor Porque ama o que faz E Começou o mega feirão Da chatuba Porcelanatos Pisos e revestimentos Com pronta entrega A loja toda A loja toda Em até dez Vezes sem juros Aproveite Vem pra chatuba Vamos movimentar a reportagem Entrando em contato Com o nosso Repórter voador Samuel Corrêa Sobrevoando o Rio No Tupicóptero Alô Bloqueios pelas Tá falado Samuca Meu médico Meu amigo Com o doutor Luizinho Pergunta do João Antônio Medeiros Do Engenho de Dentro Doutor Luizinho Quem pode tomar vacina Contra dengue João Quando a vacina Chegar para aplicação No SUS E nas clínicas privadas Ela vai poder ser utilizada De pessoas entre Quatro e sessenta anos Então as pessoas Entre quatro e sessenta anos Vão tomar Duas doses da vacina Antônio Carlos Com intervalo de noventa dias E vai ter proteção Pra qualquer Tipo de dengue Se você quer fazer Uma pergunta Pro doutor Luizinho Ligue agora O telefone da Tupi É este Dois, um, dois, cinco, nove, meia, cinco, zero Tupi E o nosso Zap Zap é este Meu médico Meu amigo Com o doutor Luizinho Antônio Carlos Antônio Carlos Meu povo brasileiro A partir deste instante Em histórias de cada um Você vai ouvir a história Da nossa ouvinte Jerusa de Oliveira Moradora de Braz de Pina O desabafo de uma mulher Casada com um homem Que é uma máquina de sexo Uma mulher que é fã Do rei Roberto Carlos Amigo Antônio Carlos Você fica fazendo comercial No rádio De um produto Pra ajudar o sexo Poxa Eu vou puxar a sua orelha Porque eu tenho um marido Que é uma máquina De fazer sexo Não me dá descanso E quando você anuncia Esses produtos Ele já diz logo Que vai experimentar Ah Antônio Carlos Não sei mais o que eu faço Eu e o Eliseu Somos casados Há 20 anos E ele quer sexo Todos os dias Não tem nem mais idade Pra isso amigo Mas diz que o fogo dele Não apaga Óbvio que amo o Eliseu E gosto de fazer sexo Com ele Mas não somos mais jovens Como antes E a idade pesa Né A frequência da relação sexual Diminui a cada ano Porque os objetivos Hoje são outros Não é isso Antônio Carlos Mas ele Eliseu Não Também sempre gostei Muito de sexo Com meu marido Claro né Mas hoje trabalho fora Tomo conta da casa Dos filhos Enfim Nós mulheres Que temos jornada dupla Chegamos no final do dia Cansada O pior que o Eliseu Também trabalha o dia todo E não sei onde ele arruma Tanta disposição É chegar em casa Suado Já vai logo me agarrando Falando ao meu ouvido E quando vejo Já estamos no chuveiro E depois na cama Já conversamos sobre o assunto E ele diz que tem uma mulher Gostosa demais Pra não amar todos os dias Ele é carinhoso Romântico Ótimo marido Excelente pai Só exagerado No assunto sexo amigo Mas amo o Eliseu E através de uma música Do rei Roberto Carlos Falo do nosso amor Nosso amor é demais E quando amor se faz Tudo é bem mais bonito Nele é a gente que dá Muito mais do que está E o que não está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu e o meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Que não dá pra falar E quando a gente beija Se ama e se esquece Da vida na fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Com o carro e o convécio Assim é o nosso amor Do sexo Do sexo Solo Esse amor é pra nós Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz E é bonito demais Quando a gente beija Se ama e se esquece Da vida na fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Com o carro e o convécio Assim é o nosso amor No sexo Você também pode ter a história Que marcou sua vida Contada aqui Em as canções do Roberto Carlos E as histórias de cada um É só escrever Para o show do Antônio Carlos Rádio Tupi Rua Santa Luzia 651 No centro do Rio Ou mandar um e-mail Para show do Antônio Carlos Arroba Tupi ponto FM Amanhã Mais uma carta Com as canções do Roberto Carlos E as histórias de cada um Sentinela Aéreo Tupi Por cima Do fato Oferecimento Inter A carne suína Para o jantar De toda a família Nessa Páscoa Está no Inter Aproveite as ofertas Que estão mais chamativas Que chocolate Alamo Proteção veicular Proteja seu veículo Contra roubo Furto Colisão Ligue quatro zero 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 Um nove três nove Alamo A gente faz melhor Porque ama o que faz E Começou o mega feirão Da chatuba Porcelanatos Pisos e revestimentos Com pronta entrega A loja toda Em até dez vezes Sem juros Aproveite Vem pra chatuba Antônio Carlos Vamos entrar em contato Com o nosso Repórter voador Samuel Corrê Sobrevoando o Rio No Tupicotro Alô Samuca Como é que está o trânsito Agora meu amigo Olha Antônio Carlos Já aqui por Niterói São Gonçalas Na região metropolitana Do Rio de Janeiro A situação ainda está lenta Mais cedo Teve um acidente Na Niterói Manília E na altura do portão Da Rosa Do Rosa Melhor dizendo Envolvendo um carro Ainda com cinco quilômetros De engarrafamento Pra quem segue a direção A ponte Rio Niterói A gente observa O trânsito bem parado Já a partir do viaduto Do Barrito Até o acesso ali A Praça do Pedágio Alameda São Boa Aventura Amaral Peixoto Podem ser alternativas Já encontrando melhores Condições Faxina Presunique Limpeza com mais Economia Saúde Lava roupa Em pó Surve o quilo E seiscentos gramas Três de noventa e nove No clube Presunique Vale super a pena Tá falado Doutor Carlos Falado Samuca Minha querida Leiloca Neves A frenética astróloga Agora com as previsões Para os nativos de Libra Escorpião e Sagitário Librianos atentos Librianos Se alguém quiser implicar Com sua maneira de pensar Simplesmente canta pra subir Para ver Filhos de Gandhi Lembrei da música Sabe por quê? A vida é muito rápida Pra perder tempo com bobeira Número trinta e dois Você é de escorpião Preste atenção Escorpião Nem todo escorpião É vingativo Depende do mapa astral De cada um Mas a boa mesmo Cá pra nós É perdoar Você fica muito mais Tranquilo Número quarenta e nove E agora vem dois Sagitarianos Sagitário Sagitariano Você não existe Se não viajar, né? Essa é a sua melhor parte Da vida Então vai planejando Pra deixar tudo mais suave Quando você voltar, né? As pessoas à sua volta Agradecem Número quatorze Leiloca volta já já Com as previsões Para os nativos De Capricórnio, Aquário e Peixes Aguante Antônio Carlos Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Conta a música da portuguesa E aí, menina Ih, Antônio Carlos Quem tá mal na justiça É o Naldo Por quê? Quer dizer, é o cantor Naldo Ontem o jornalista Léo Dias Contou que a justiça Mandou apreender o passaporte Léo Dias é esperto, hein? Esperto Aí Léo Dias botou lá Que a justiça mandou apreender O passaporte E a carteira de motorista do Naldo Por quê? Porque tem um processo na justiça Uma ex-funcionária do Naldo Uma ex-dançarina Ela tá na justiça Pedindo uma indenização Que ela trabalhou com o Naldo Recebia e tal Mas quando foi desligada Da empresa do Naldo Não recebeu os direitos Trabalhistas Tinha que receber Com isso acabou E que o Naldo Aí que o Naldo Diz que não tinha condições de pagar Mas ela mostrou que tem Que ele tem Porsche na garagem Tem carrão Tem apartamento em Miami Tá com dinheiro o Naldo Tá bem de vida Então que ele poderia pagar Uma indenização pra ela Aí como ele não pagou O caso foi rolando na justiça E aí a justiça semana Determinou que apreendessem Os documentos do Naldo Aí você sabe que o Naldo Ficou no ódio com o Léo Dias Aí foi pra internet Falei mentira Isso é mentira Isso é fake news O Léo apenas divulgou É, ele mostrou e tal Aí não, isso é mentira Isso é fake news e tal Aí não mexe com o Léo Dias Porque aí o que ele fez É mentira, querido Então está aqui o processo Aí o Léo Dias mostrou Inclusive o processo E está lá direitinho O cartório onde tudo está rolando E mostrando que realmente A justiça mandou apreender Tanto o passaporte Quanto a carteira de motorista Do Naldo Não vai poder viajar pra Miami Ver os amigos dele Americanos que ele tanto gosta Por enquanto o Naldo A não ser que pague a dívida Que ele tem com a ex-funcionária Confuso E o que você tem com isso? Mas eu ganho pra isso Eu não ganho com o Léo Dias Mas eu estou aí também fofocando Brincadeira, hein? O que que ela é? Mas o que que ela é? Fofoquei Antônio Carlos Até amanhã Show do Antônio Carlos Esporte Aí o nosso Wellington Campos Participando Ele participa uma vez por semana Do nosso programa Mas vem cá O Vasco joga quando, hein Wellington? Explique aí pra gente O Vasco joga amanhã Antônio Carlos Em São Januário Pega o ABC pela Copa do Brasil Nove e meia da noite Tem que vencer Pra continuar na competição Técnico Maurício Barbieri Vai fazer mudanças na equipe Depois da derrota para o Flamengo E no Fluminense O lateral Marcelo Já fez seu primeiro treinamento com o grupo Mas ainda sem data para estrear Um bom dia Antônio Carlos Até semana que vem, Wellington Um abraço E agora a receita do dia Alegria, alegria Antônio Carlos, bom dia Vamos lá na Água Santa A minha querida ouvinte Aline de Fátima Paulo de Andrade Alô Aline, bom dia Tudo bem, minha amiga? Bom dia, Antônio Carlos Tudo bem? Aline, você foi eleita A cozinheira de hoje do programa Ganha de presente Um vale de compras No valor de duzentos reais Do supermercado de Guanabara É um bom presente, né Aline? Isso, é um bom presente Então vamos lá Receita de hoje, Aline Se minhas bolinhas você comer Você vai enlouquecer Olha, o pessoal interessado Nas bolinhas da Aline Lápis e papel na mão O gravador Vamos aos ingredientes, minha amiga Vamos lá Um quilo de carne moída Aham Uma linguiça calabresa Sei Um ovo Um sachê de molho de tomate Trezentos gramas de mussarela em cubos Aham Tempero a gosto Sem gramas de farinha de rosto Só isso Aí, aí como é que faz, Aline? Aí você tempera a carne Com tempero, alho Salsinha, cebolinha É opcional, né? Tempera a gosto Tritura a calabresa É Deixa ela bem moitinha Aham É, mistura tudo com ovo Farinha de trigo Os temperos Até dar uma liga Depois faz as bolinhas Coloca um cubinho de mussarela dentro Leve ao fogo Com molho de tomate Por quinte minutinhos E tá pronto O que que é isso, Aline? É, almôndegas recheadas Almôndega Almôndega É misteriosa Essa aí, gostei A Líder de Fátima Paulo de Andrade Ganha de presente Um vale de compra Do valor de duzentos reais Dos supermercados Guanabara, né? Nairzinha agora Nairzinha gostou Da receita Adorei essa receita Antônio Carlos É isso aí Vamos à simpatia de hoje Vamos lá A simpatia de hoje Antônio Carlos É simpatia para afastar O azar da sua vida Como é que é? Em um litro de água quente Coloque três punhados de sal grosso Deixe esfriar E após tomar seu banho Jogue essa água no corpo Do pescoço para baixo Sim Espalhe um pouquinho de sal grosso Nos quatro cantos de cada divisão da casa Abra as janelas Abra as janelas Deixe o sol entrar E acenda o incenso de alecrim O azar vai fugir da sua vida Show azar Show Fazendo com fé Dá pé O azar vai embora É isso aí, né? Leilaque agora Com as previsões Para os nativos de Capricórnio Aquário e Peixes Capricornianos Atentos Capricórnio Você está mais crédulo Acreditando mais no lado espiritual Isso é muito bom Até porque nós somos muito ignorantes Nós não sabemos quase nada Dos mistérios da vida Verdade Número meia cinco Você é de Aquário? Preste atenção, hein? Aquariano Não exagera na dose Seja ela qual for Tá? Respira Conta até dez E segue o baile Número setenta E agora a vez dos piscianos Peixes Pisciano Você anda muito afim de mudar de casa, né? Mas vai com calma Amarela não está muito para peixe não, tá? Se liga Número vinte e dois É isso aí Leiloca volta amanhã em nosso programa Se Deus quiser Até amanhã, minha amiga Antônio Carlos Até amanhã Um abraço para todo mundo E vamos que vamos, ok? Gente, hoje é o dia da escola A data foi criada para lembrar a importância do espaço Que nós usamos para aprender, ler e escrever É fundamental a escola, né? A educação é fundamental, né? Mas vamos conversar com o professor Clóvis Bulsão Ele vai nos falar da importância da escola Acorda, professor! Show do Antônio Carlos Vamos acordar Professor, hoje nós vamos Hoje nós vemos os jovens ganhando a vida dançando na internet A escola saiu de moda, doutor? Nunca, Antônio Carlos Bom dia, bom dia, família Tupi A escola é a coisa mais moderna que existe no mundo E sem ela não tem dancinha, não tem nem tiktok, nem rede social É verdade Porque quem que vai desenvolver tecnologia se não houver estudo e desenvolvimento científico? Diz aí A escola é fundamental, né? É, e eu fico feliz que você, nesse canhão que é super rádio Tupi Falando da importância da escola pro seu gigantesco público, né? É sempre bom frisar que sem escola não tem futuro Mas não tem mesmo, né? Não tem mesmo, né? Agora, como despertar o interesse desses jovens aí pela escola, hein? Eu acho, eu acho, Antônio Carlos, que infelizmente a escola tá um tostão É, pra ser, enfim, modesto, né? Tá um pouco atrasada, né? É Mas eu acho que é uma equipe de professores, profissionais motivados É, o espaço de transformação Tá se mostrando como função possível Na vida dos alunos e de suas famílias É Porque a Anitta só virou Anitta porque teve uma boa formação escolar, né? É verdade E ela sempre frisa isso, né? É verdade, é verdade Ela sempre frisa isso nos seus shows, né? É Então não tem outra forma de você mudar a sua vida, né? As pessoas devem esquecer essas vezes O sucesso só atinge o sucesso se for pra escola, não é isso, professor? Não, não tem outra possibilidade Não tem outro caminho E a história mostra isso, né? Os países ricos só ficaram ricos porque foi todo mundo pra escola É isso aí, né? E qual é o conselho que o senhor dá pra essa garotada toda que tá nos ouvindo agora? Pra professor Clóvis Bucão Arranque tudo que você puder dos seus professores Beba do conhecimento deles Tente encontrar aquilo que te motiva dentro da escola A matemática Tem sempre uma área do conhecimento que atrai qualquer pessoa, né? Porque o conhecimento, ele é transformador pela sua inteligência É isso aí, professor Clóvis Bucão, muito obrigado pela participação em nosso programa Bom dia, hein? Bom dia E chegamos ao final, gente! Boa noite, amanhã, a partir das seis da manhã, juntinhos novamente Vem aí o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil Até amanhã, se Deus quiser Bom dia, Brasil!